É, meus amigos, toca a porteira, solta a boiada, porque hoje, mano, o negócio se atualizou, meu parça, o negócio se atualizou, meu parceiro, estamos aqui indo agora pelo caminho da serpente, cê tá bom? Por quê, mano, por quê? Nós vamos ir para o novo mundo, o mundo de alegria, o mundo de felicidade e o novo All Star, tô indo com a minha motinha aqui feliz, mano. Nossa Senhora, não vejo a hora de passar por aquele portão, mano. Agora são exatamente meia-noite, o negócio acabou de sair, tá ligado? E, mano, fazer o quê, né? Faz parte, faz parte. E estamos aqui, né, mano? Eu não sei se eu vou soltar esse vídeo ainda de madrug, não sei o que eu vou fazer ainda, mano. Talvez eu solte esse vídeo aqui de madrugada como bônus, hoje domingueira a gente faz quatro vídeos, tipo assim, coisa de maluco, né, velho? Bom, mas vamos de dali, ó, tô fazendo aqui, dirigindo meu carro, ai, que susto, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro, piriri. Vamos lá, Nossa Senhora, mano, mó rolê pra chegar aqui, nós poderíamos colocar um negócio mais rápido, né? Eu ainda nem fiz o Challenger 3, enfim, mundo 2. Ai, papai, eu tô ansioso. Mano, esse foi o primeiro jogo que eu joguei, mano. Entrei? Ai, entrei, entrei. World 2 Top Down Games. Oh, meu Deus, meu Jesus. Cheguei, tô chegando, família. Nossa Senhora, nem acredito, mano, tô aqui, velho. Vai. Novo mundo, mano. Meu Deus do céu. Top 15 regular. Nossa Senhora, que mundo bonito, velho. Que cores. Nossa, o jogo tá diferente, hein? Nossa, demorou até pra carregar aqui, mano. Deixa eu ver. Piada. Otolo. Ah, tá. Aqui tem a agricultura. Aqui tem as lojas. Uau. Nossa, o negócio bem divididinho. A gente tem aqui as orbs. O que que é isso aqui? Os emotes. O que que é isso aqui? Os com ouro. Ah, os chefes pro PVP. Isso aqui em breve, não sei o que que é. E aqui temos o que? O que que temos aqui? Tá, nada. Enfim, vamos ver. Aqui a gente tem grátis. Tá, aqui temos as gemas. Aqui temos algo que tá escrito em breve. Modo história. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o modo história. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa senhora, o negócio vem pra várias aqui. Ah, meu inventário tá cheio. Ah, beleza. Então eu não posso ir porque meu inventário tá cheio. Ah, eu ganhei também uns... Cara, nem sei quem é que eu tô upando. Quem é que eu tô upando? Não sei quem é que eu tô upando. Tô com tanto personagem. Meu Deus do céu, mano. O que que eu faço aqui, velho? Quem que eu evoluo? Eu vou evoluir o Genus, mano. Tipo, só gastar uns dois aqui só pra... Foi tanto tempo que eu não entro na minha conta. Ah, ainda clico no negócio errado. Cadê o Genus? Aqui. Não, eu vou coisar o Todoroki. Vamos de Dalio. Vamos fazer os pandas aqui. Pronto. Aí. Mac. Tá. Pronto. Deixa eu ver aqui agora. Ah, Planeta Familiar. Só tem um. Tá, beleza. Vamos sair aqui. Pra gente sair, a gente tem que pular aqui, mano. Que doideira, velho. Tá. Pra cá, o que que a gente tem? A gente tem o infinito. O modo Infinity. Vamos ver como é que tá o modo Infinity. Como é que tá a sala. Nossa, tá bem mais bonito. Tá, não dá pra gente ver o mapa. Será que a gente escolhe o mapa agora? Ah. Elementares. Que doideira, mano. Agora tem vários modos. Tipo, eu não frago muito disso, não. Mas, mano, sei que tem vários modos. Várias coisas doidas. Aqui a gente tem o... O Convocar, né? Que no caso seria Invocar. Barba Branca. Nico Robin. Kakashi. A gente tem o Y. Que tem aqui esse cara aqui que eu não sei. Nossa, a gente tem o Enel. Só que a gente precisa de Esmeralda, mano. E o que que a gente faz com essa Esmeralda? Nossa, 50. Tipo, a gente pega... Beleza, né, mano? Aonde a gente pega essa bendita dessa Esmeralda? Mano, boa pergunta, velho. Agora tem essa nova moeda. Aqui a gente tem o Lutarch. Provavelmente as batalhas, né, mano? Agora a gente vai ter que ficar atento ao PVP, mano. Porque agora tem recompensa pelo PVP. Antes não tinha. Agora tem. Nossa, provavelmente eu vou voltar num mapa onde tem um monte de gente, mano. Com certeza, é. Foi isso que aconteceu. Tá, agora a gente tá aqui. E beleza. Tem as lojas, a gente já foi. Tem a Fazenda. E tem a Aventura. Eu acho que talvez seja na Aventura que a gente deva farmar essas gemas, velho. Depois eu dou uma respondida no menino aqui. Eu acho que deve ser aqui, mano. Acho que deve ser nesse Aventura. Tá, e aí? O que que a gente faz aqui? Aventura, tá? Não tem nada, aparentemente. Tipo, a gente não consegue entrar em nenhum lugar. Não tem nada, não tem nada. Tá, não entendi, mano. O que que era pra ser esse Aventura? Ok. Ok. Eu acho que seria aqui onde a gente conseguiria esmeralda. Porque a gente precisa de esmeralda pros novos personagens. Bom, acho que é isso. A gente visitou tudo que tinha pra visitar. Né? A gente foi tudo onde que tinha aqui. E o que que a gente faz aqui no meio? Nada. Mas é muito mais bonito aqui. Agora os ranks ficaram aqui. Também ficaram de uma maneira mais bonita. E, mano, falta lista, né? Tipo, o que atualizaram? Né? O que mudou? Eu vou ler para os senhores, porque, mano, é muita coisa. Mas vamos lá. Foram adicionadas mais 20 novas unidades. Barra de pesquisa de orb. Agora tem como você pesquisar orb. Novos emotes. Novos chefes PVP. Nova moeda. Recompensas PVP. Reinicialização da temporada, que foi o que a gente criou. O All Might. O All Might, né? Novos tipos de inimigo. Masmorras agora aparecem todo fim de semana automaticamente. Determinada interface do usuário é redesenhada. Sujeito a alterações. Novo pacote de gemas. Sistema de repetições. Servidores privados W2. Sistema do Banner Z. Unidades e inimigos encantados. Enchantments não são aleatórios. Exemplo. Todo guerreiro de elite tem encantamento vermelho. Nova tarefa diária para níveis altos. Elevadores de modo infinito. Agora permite que você escolha o mapa, né? Agora no modo infinito você pode escolher o mapa. Mundo 2, level 100 mais. Novas missões de modo história. Nova música. Tarefa de dano aumentado. Bônus. Recompensa do modo infinito de área. A cada 10 ondas no modo infinito. Recompensa de bônus. Quanto maior a onda, maior o bônus. Cada bônus de onda é coletado uma vez por dia a cada tipo de modo. Então, cada modo infinito vai ter um bônus. Tipo, regular, elemental, aéreo e duplo. Exemplo. Perder na onda 20, na wave 20, concede o bônus de onda 10 e da onda 20. Isso aqui ficou meio confuso. Tá. Os jogadores do mundo 1 receberão gemas, enquanto os jogadores do mundo 2 receberão esmeraldas. Interessante. Deixa eu ver. Correção de bugs. E, mano, é isso. Eu acho que é no modo infinito que a gente consegue, né, as avas esmeraldas, que são as moedas. Vamos ver aí como é que vai ser o decorrer. Mano, eu tô ansioso pra jogar, fazer o modo história. Bom, meus amigos, mas é isso. Eu espero que tenham gostado. Foi mais aí pra mostrar pra vocês como é que tá o novo mundo. Andar por aí. Mostrar cada detalhezinho. E, mano, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer, que é muito importante a volta do Joãozinho aqui. Tamo junto e tchau!